Olá pessoal! Vídeo novo se iniciando, o Jair Monson Cruz na área, estamos aqui ó, recebendo a mercadoria agora, acabou de chegar pra gente, direto da fábrica, vamos tirar tudo das caixas, vamos postar aí o Arthur, e aí Arthur, dando conferida aí na mercadoria? olhando aqui pra ver se vocês esqueceram de alguma coisa, é isso aí, o Arthur já tá por dentro aí do que a gente tá aguardando, e pra quem tava esperando a mercadoria chegar, chegou, daqui a pouco a gente tá postando tudo aí no sistema, não é não Arthur? É isso aí, vamos conferir, já já a novidade pra todos vocês, acompanha nosso Instagram, e vem muita novidade aí, olha pessoal, chegou agora aqui pra gente, mercadoria da Black School e da Probiótica, vamos separar tudo, vamos embalar, vamos conferir, já já a gente tá postando tudo, pra vocês, as novidades aí chegando. Aí ó, descarregando a mercadoria agora, o Arthur fazendo hora extra hoje, né Arthur? É isso aí ó, mercadoria nova chegando aí pra todos vocês, aguardem, vamos postar tudo aí. E aí E aí